E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Leste de Último Dia na Terra O vídeo de hoje é a missão dos invasores que eu quero fazer essa varredura aqui no Seto 4 E vamos ver se mudou alguma coisa depois da atualização De repente os loot melhoraram galera, de repente melhoraram, que fia Olha esse loot aí dentro do bunker aí E vamos com tudo galera, vamos com tudo, botando like aí, compartilhando vídeo comigo de vocês, beleza? E depois desse vídeo, hoje eu quero trazer também vídeo da invasão, tá? Então eu vou vir com força total aqui pra gente não perder tempo Pro Tubarão ter tempo de trazer o vídeo pra vocês hoje agora, quer ver? Tô gravando oito e meia da noite Porra, tá complicado, vai trazer amanhã, então vamos lá, vamos lá galera Tô um boladão aqui ó, blindão, tô assim ó, tô pesado Tô violento mesmo, vamos beber aqui ó Vamos comer aqui, show de bola O Setor 4 Ah, Tubarão, vou ver se eu trago um vídeo explicando pra vocês como é que invade Marra de Boa, beleza? Mas vamos lá, vamos lá Galera, tu postei um vídeo top de um jogo novo aí Se você não viu, assiste porque o jogo tá carne de pescoço demais O jogo é da hora mesmo cara, de sobrevivência Lembra um pouco o Westland Beleza, arrancamos ele ali ó Vamos abrir logo aqui, deixar aberto aqui, paradinha Invade lá cachorro, invade lá Beleza, show de uma matóloga aqui A gente tem que matar logo esse escandango aqui Pra gente não ficar atrapalhando a gente, tá? Aqui é a invasão do... Tem que invadir o Setor 4, limpar tudo lá Setor 4 é complicado, cara Aquela parte do gilo lá que tem os espinhos É um embaralho todinho lá, cara Lá eu fico bolado mesmo Mas vamos que vamos que a gente precisa fazer a parada do... Dos invasores aí, a missão dele Que é isso daí, tá? E depois dessa missão aí Depois eu limpo o banco Que é numa boa aí Na tranquilidade, valeu? Ó, vamos pegar a pistolinha Vamos pegar a pistolinha Vamos pegar essa daqui que já tá... Já tá carninha de pescoço Beleza Show, já matamos Pega aí ó Boa Capotou Não, no gordão, não No gordão, não No gordão, não Primeiro Primeiro vamos pegar esse... Pega esse gordão aí Pega aí ô Zuzu Pega ele Zuzu Show Capotou Capotou Se der tempo eu vou pegar e parmo, tá galera? Isso se der tempo Se não der tempo Beleza Show, vamos lá Beleza Zuzu Tem dois aqui hein Deixa ele se aproximar Eu tive que esperar ele se aproximar Beleza Show Tá batendo Tá batendo na gente Tuba Tá batendo na gente Fica esperto aí Tuba Vamos lá Eles pararam na porta Beleza Show Aí o Zuzu tá carne de pescoço Cara Zuzu Capotou Capotou Bonito Agora que a gente aqui ó Tem que ficar esperto aqui galera Tem que ficar esperto aqui ó Que a gente tem que pegar logo aquela Vamos vir aqui Só que aqui é bastante zumbi Bastante zumbi Beleza Vamos usar uma atadurazinha aqui Show de bola Vamos pegar essa glock aqui que tá Vamos lá Show Pega aí Luzuzu Vambora Os verdinhos aqui É mais de boa né A gente não pode tomar porrada do Do verde Ah lá Vamos tomar Brincadeira Beleza Tuba Mete o pé aí Mete o pé Que eles travam na Na porta Hi 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 Toma Toma Caraca Que merda foi essa Tuba Pô Às vezes Tá dando essa rebugada Doida né Tomara que Nossa arma dê Boa Caiu aí Agora é mais de boa Tá Aí zumbi tá correndo Pra caraca Malandro Que que é isso Vamos ver nossa roupa Nossa roupa tá bonita Na fita né Nossa roupa tá top demais Beleza Show de bola Agora eu tenho que pegar E jogar a nossa M16 aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Pra gente destruir aquela Cara Eu tenho que fazer Na nossa base Torreta Cara Eu quero fazer em vídeo Galera Pra poder ficar top Beleza Ó Vamos ter que assinar Meiozinho Sapatinho Galera Porque se não Ela Ela Não sei se ela tá Roubando ainda né Mas beleza Show de bola Vamos lá Vamos lá O bom é que Nosso cachorro vai Boa Beleza Show de bola Vamos lá Vamos usar Nossa glockzinha aqui Mala pra frente Quando acabar a glock A gente pega E E utiliza Outra parada Apesar que Esse daqui É bolado Esses daqui São boladão Beleza Show Tem dois desse gordão Aí Beleza Show Pronto Consegui distrair ele Show de bola Tem que pegar o de 75 Isso aí Tuba Pega o de 75 Beleza Show Hihihihi Moleque Arma vai dar Arma vai dar Boa 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 Três tirambasso Capotou Parceiro Capotou pro tuba Porque o tuba Aqui é É violência Cara Tubarão aqui é violência Vambora Vambora Vamos invadir Aqui Pra gente Poder Passar Ali Naquela Parada Ali Vamos lá Vamos lá Vamos botar Nossa Armita Aqui na mão Beleza Essa daqui É mais boladona Essa daqui É Carniceira Mesmo Grandona Beleza Tá vendo Acho que pulou Ali Então a gente Tem que ficar Esperto Tá galera E essas armas Aqui a gente Não pode gastar Ela toda A gente tem que Pegar e Colocar ela Pra rolo Lá naquela Recicladora Lá Show Beleza Show de bola Vamos jogar Pra cá Pra baixo Tá maneiro Joga essa aqui Pra baixo Aqui Joga essa daqui Pra cá E vamos lá Ha ha Moleque Aí Eu não trago em vídeo Que é muito fácil Galera Será Ai de 3 em 3 É foda 3 em 3 Complica Vamos lá Beleza Show Moleque Vai Termina logo Ela A outra Ela também Ali é carne de pescoço Essa outra Dali Caraca Mas já tá indo Pro belelé O malandro Capotou Neném Capotou Beleza Show de bola Vamos lá Essa daqui É também A bola dona Galera Essa daqui É também A bola dona Beleza Show Cadê Joga aqui Pra baixo Aqui Vamos jogar Pra cá Essas paradas Aqui Nem usei Arma De Essas armas Aqui Cara Porque Vou te falar É complicado Cara É complicado Usar arma De mão Aqui Ó Ó Tá vendo Tá roubando E tô aqui Sendo miudinho Sapatinho Um tirinho Por tirinho Cara Olha isso Cara O fogo Saindo da Que isso Muito foda Cara Muito foda Mesmo Vamos lá O vídeo Vai ficar Um pouquinho Grande Galera Não vou Farmar Não Tá Vou deixar Pra farmar Depois Se vocês Quiserem Vídeo Aí Deixa No comentário Aí Depois Eu pego Esses itens Aqui Tá Vai demorar Pra cá Caraca Moleque Olha Isso É muito Roubo De arma Que isso Cara Que fi Pelo amor De Deus Cara Tá Tá Bom Tá Bom Dei Mole Galera Dei Molinho Beleza Show Vamos lá Pega Aí Show Agora A gente Vai comer Uma paradinha Aqui Pra gente Ficar Full Beleza Vamos pegar Essa shotgun Aqui Pra gente Matar Logo Aquele Boladão Lá Tá Vamos lá Beleza 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 Vamos lá Turba Morde Morde ele Boa 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 Já congelou Que isso Hein Beleza Beleza Agora Tem que ficar Esperto Aqui Galera Tem que Ficar Esperto Aqui Tem que Rapaz É Freneticão Boladão Aqui Eu vou Pegar Minha Minha K47 Beleza Se eu Tivesse Aquela Parada Automática Ali Eu Conseguiria Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uh 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 Show Galera Show Habilidade Pura Quase Quase A K47 Deu um Estrago Deu um Estrago Aqui Show Aqui A gente tem que Trocar Aqui Para Cadê M16 Mais Doadinha Essa Daqui Joga A K Para C Vamos lá Essa daqui Fraquinha Aqui A gente Vai Usa Cadê Será que ela Vai atirar Na gente A PC Quer atirar Na gente Vamos lá Vamos lá Vocês quiserem Ver o O Dog Invadindo Ali Pegando Os recursos Valeu Deixando Nos comentários Vamos lá Boa Agora tem Essa outra Caída Aqui Facinha Facinha Essa remildinha Aqui É de boa Agora Só falta Mais uma 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 torreta Né E vamos Lá Vamos lá Porra Muito demorado Isso aqui Muito demorado Mesmo Beleza Show Já capotou Já capotou Já capotou Beleza Eu quero só pegar Os verdinhos Já era Vem Verdinho Vem pro papai Vem E travei Aqui Beleza Tá bonito Boa Boa Zuzu Vamos de 12 Nesse otário Vamos de 12 Nesse otário Vamos aqui De 12 Nele Boa Garota Zuzu Já tá até Mortinho Da Silva Vamos lá Vamos lá Vamos entrar Aqui Vamos entrar Aqui Vamos pegar Nossa AK-47 Aqui Já tá Bichada Aqui Vamos lá Vamos lá Boa Garoto Isso aí Isso aí Ela tira 4 de dano Economiza Uma bala AK-E Top Tá vendo Tem que ser No miudinho Tem que ser No sapatinho No miudinho Pra gente Poder tá Limpando Esse setor Aqui Caraca Já tem Mais de 12 Minutos Cara Olha isso A arma Já tá Quebrando Boa Caraca Esse setor Aqui Tinha que ter Mais lute Aqui Né cara Quando é que Viva a libera Tem várias Portas Fechadas Ali No Na parada Ali Vamos lá Vamos lá Beleza Show Cadê Uma outra M16 Aqui Vamos botar Essa aqui Joga pra cá Tu vai jogar As paradas Pra cá Isso aí Vamos lá Vamos lá Tetona Tudo aí Beleza Capotou E agora A gente vai abrir Aqui Vamos pegar Aquele Boladão Ali Galera Vamos pegar Aquele Boladão Ali Cadê a Espingarda Que aqui Tem né Pega aí Beleza Boa Pega ele Zuzu Caraca Pensei que tinha Matado ele Matei um só Tá vendo Vamos lá Vamos lá Isso aí Zuzu O Zuzu Tá guerreirão Beleza Show de bola Agora Aquela passagem Ali É Bolado Cara Aquela passagem Ali O tubarão Porra Sempre dá um remolio Tá galera Sempre dá um remolio Nessa passagem Aqui Quer ver Vamos trocar logo Pra nossa Aqui ó Galera Ó Ó Beleza Ah Quase que dá ruim Galera Quase que dá ruim Beleza Ah Deu certo Moleque Deu certo Cadê a nossa Ih Não Nós gastamos tudo ali Boa Boa Mata esse freneticão Aí ó Mata esse freneticão Aí Caraca Moleque Ih Ih Demos um olhar bonito Nele galera Demos um olhar bonito Nele aí Zeramos tudo aqui Galera Missão dada É missão cumprida Show de bola Então Bota o like de vocês aí Tomo junto Um abração Fui 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 Fui